Música Já vim aqui Ah, tô voltando pra casa Agora eu reconheço esse lugar Que sangue é esse? É seu, Matheus Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando Imagino Não sei se isso faz eu me sentir melhor Diz que ele foi o urso que morreu Não tava aí? Mas tem que voltar pra casa, né? Só vou correr nessa porra então Eita, que tacuticine Tem alguma coisa estranha Essa aqui O que tem essa aí? Que isso? Ah, é pra proteção Eu não queria Intenções não importam Só as consequências Então... Nossa, tadinho O que a gente faz? Nossa, a gente dá uma dó do caralho Que porra é essa? A natureza cuidará do resto Tadinho, mano Que triste Se o Crazy fazia Eu deitaria com o cu pra cima Pra ele, mano Tempestade a caminho Já não, tá muito frio Estamos quase em casa Cadê os caras? Sabia Sabia, né, mano? Toma, filha da puta Vou te cortar no meio Que isso, cara? Ele quer ser cocô Cuidado, atrás de você Vai upar não, irmão, vai upar não. Tome, caralho. Não chega em casa nunca? Bosque Selvagem Superior, fica desse cara maior que um jegue, óbvio, muito fácil, mano. Oi, Svana. Você não tá assustada. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas, mas não é surpresa. É nóis, Lucas. Ah, Zorbo Subtieiro, um lindão. Seja muito bem-vindo aí, filha da puta. Pra cama. Caralho. Imagina ele falar isso pra cama pra mim. Nossa, meu cu vai começar a piscar igual maluco. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Isso, as lâminas. Caralho, não vou usar a lâmina não, gente. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Vamos de dormes, então. Cadê o pauzão? 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 Vai sonhar com a Fai de novo? O que foi isso? Seu arco! Ah, é agora que o filho da puta aparece. Caralho! It's time! O que é você? Caralho, olha esse grito! É o Minhonir, Minhonir! Sim, Brunão, sim. Mas será que eu já vou fightar com ele, já, mano? O Cris tá baixinho, tadinho. Ah, educado, educado, gostei. É os corvos do Odin? Tem cara de Thor mesmo, mano. Tem cara de Thor. Sinceramente, tem cara de Thor, mas ele tá muito gordo. Essa porra, essa porra deve ser muito pesada, véi. A webcam, peraí, 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 peraí. Onde eu boto a webcam, caralho? Vou deixar aqui por enquanto, só pra, só pra ver. Tá com legenda, caralho. Tchau, 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 tchau. Tem cara de Thor muito. Ele ficou muito bonito, sinceramente. Esse Thor ficou muito bonito. Diminui mais, vai tomar no cu, porra. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Esse foi o Diálogo que eu vi, véi. Vou dar spoiler, já vamos fightar com o Thor. Seu momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. Chegou o filho de uma puta safada. Só dessa metodologia é realmente difícil, só da marca do Thor. O pior que ficou bem. O Odin, faltou barba e cabelo. Sinceramente, o Odin faltou barba e cabelo. A voz ficou boa também. É, o Thor não gostou de ter falado isso não, hein? Já o Baldo, ele tinha valor. Baldo tinha valor na puta que pariu, moleque lixo. Não, Baldo é da hora. Baldo é a mãe dele que é a filha da puta. Mas era útil e agora se foi por sua causa. Entende? Tira a cama, vai tomar no cu, porra. O que quero. Que tal paz? O que o deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o tir. É, a gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do tir morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo, eu sei que está aqui, em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele mira é pica. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Não! Não. Só vi até aí. Aí eu parei. Seja rápido. Para fudeu. Até que enfim. Caralho! Eu já vou paitar com o Thor, mano. Isso foi pelo Paldor. Agora quero ver o favor do assassino de novo. Que é isso? Não. Eu não queria lutar com o seu irmão. Não importa. Não se segure. Como é que defende isso? Você não muda sem o machado? Morri. É isso. Agora sim. Cadê meu machado, pô? Opa, opa! Caralho, eu tô muito forte. Agora sim. Não, não, não. Que que é isso, gente? Eu queria ver suas lâminas. Passar. Mas elas não vêm quando você chama. Como é que você foi o deus da guerra? Que isso, gente? Calma aí, viado. Ai, eu não consegui sair. Tomei no cu. Ah, não. Não dá pra desviar, viado. Ah, que isso? Não dá pra desviar, mano. Morri. Ah, eu já começo depois de ter batido nele com o machado, não é? É. Como que eu defendo isso, véi? Olha isso, viado! Morri, pô. Para de se segurar. Ah, tá. Isso aqui eu vou ter que... Ah, morri, pô. Caralho, mano. É muito difícil, véi. É difícil, gente. É difícil pra caralho, mano. Caralho! Desviei. Agora toma. 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 Agora vai pra trás. Uma marchadada. Volta. Desviei. Uma. Duas. Três. Quatro. Vem pra trás. Não, 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 não. Vem pra cá. Nossa. Assim que é bom. Assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Para de se segurar. Não tô segurando, não, irmão. É porque é forte. Porque é forte pra caralho, seu merda. Não deu pra desviar, viado. Eu tenho que pegar o time dessa coisa. Quero ver o monstro em você. O que é isso? O que é isso? Vamos tomar uma. Calma aí, calma aí. Ah, trolei. Vai dar. Lixo. Vamos, porra. Ih, ele pegou o Mionil. Agora fudeu. Ele tava sem, né? Caralho, ele é muito forte, viado. Seu pau no cu. Tá, porra. Toma nas costas. Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Toma. Seus filhos atacaram primeiro. Ótimo. Eu não consegui defender. Meus filhos não perderam pra isso. Me mostra quem você é. Não, 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 não. Tá de sacanagem. Eu desviei! Como defende, mano? O Mionil é muito forte, viado. Caralho, velho. Isso daqui pega, será? Pega, né? Quase, hein? Esse é o Deus que matou um panteão porque ficou magoado. Seus filhos atacaram primeiro. Que isso? Eu desviei, não é? Ótimo. Meus filhos não perderam pra isso. Me mata. Toma na tensa. Caralho, segurar o Mionil é foda, hein? Toma na cabeça. Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Caralho, tô segurando o Mionil! Tô segurando o Mionil! Tô segurando o Mionil! Tomou choque. Tomou choque. Ué. Morri. Eu não vou embora até ver o tal matador. O cara me ressuscitou! Levanta! Não, eu desviei, mano. Esse é o Deus estrangeiro que venceu o Maldor. Tô nervoso, hein? Agora é eu, agora é eu, agora é eu. Toma, toma, vai tomar mais um. Esse é o homem que derrotou os tigros, a rainha valquíria. Eu desviei. Eu desviei! Deu, deu, deu! Morre, desgraçado! Caralho, velho! Ih, vai me choquear todo. Eu vou virar, eu vou virar um para-raio. Não virei para-raio, não. Caralho! Você deixa ele por último, mesmo morto. O que você disse? O Maldor veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai falando. Manda que luta pica, velho. Isso parece familiar. O quê? Não importa. Eu estou cagando para a sua opinião de pai. Mais uma. Agora eu vou para cima. Vocês começaram isso, mas eu vou terminar. Onde está o tesão pela luta? Onde está o tesão pela luta? Eu estou cagando para o tesão pela luta. Por que? Eu apertei bolinha. Ai! Ai! Então toma, então. Você quer o deus da guerra? Morri. Você quer o deus da guerra? Eu te mostro. Eu não entendi nada, pô. Eu não dou dano de Thor? Eu não dou dano de fúria? Morri. É aí um. Mas isso não basta. Agora ele dá mais uma. E agora eu vou para cima. Ai! Ele deu outro. Morri, morri, morri. Posso desviar? Desviei. Mais quatro, né? Mais quatro é o caralho, né, viado? Mais quatro? Ai, o cara deu mais quatro. É agora, é agora. Vai! Vem, mais um, mais um. Eu sei que você vai dar mais um. Morri. Morri. Quebrou meu escudo! Já entendi por que os meus filhos perderam para você. Mesmo nessa, sua forma fraca. Mas eu não sou como esse. Caralho, tá muito bonito o Thor, mano. E o seu filho, o pai de todos, tem planos para ele. Quebrou. Quebrou a maxilar. E a barriga cortada, mano? Ranquei o dente. Ranquei o dente. Agora? Ih, correu! Correu! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode... Pra casa agora. O Jim está com o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal. Vamos lá, então. Não é longe. Caralho, velho. Achei easy, rapaziada. E o que é isso aqui, mano? Esse raio aqui que parece uma árvore. Pica isso aqui. Nossa, eu tô mausão, hein? Tô cansadão. Tá no fácil o quê? Tá no mais difícil, irmão. Caralho, olha que lugar massa. Pelo menos foi bom ver o machado segurar a vaca. Era o objetivo, afinal. O que é o Sindri? O Sindri tá diferente? Ele ficou velho? Caralho, tá muito lindo esse bagulho aqui, mano. Não era assim, não, velho. Era tudo branco, mano. Mano, que jogo bonito da porra. Eu daria o cu por esse jogo, viado. Eu tô muito arrepiado, mano. Se o Odin tiver feito merda, eu mato ele. Cadê o ateu? Ele pegou o ateu? Eu tava indo te procurar. Está ferido. Você, tá? O que ele queria? Pagar pelo telhado. E... Ele me convidou pra Asgard. Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais. Eu... Eu disse que não. Óbvio. Bom. Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade. De mim. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer, acredita. Aprenda. Traiu minha confiança. Nossa, eu tô morrendo. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E eu acho que sei como. Tem uns 70% que o ateu já viu o Ragnarok. Como? Pega as lâminas. Pega as lâminas. Eu fai, tem sem lâminas. Caralho! O que é isso? É de enfiar no cu? O que é isso aí? É a pedra de TP? Imagina o Kratos fica com o Mjolnir. Pelo que eu sei, vai ter mais um Kratos ainda, não vai? Caralho! E aí, guys? Força ou defesa? Pior que essa de defesa tá muito linda, né, mano? Forcinha, né? Padrão, mano. Punho de madeira. Caralho, esse punho tá lindo, hein, mano? Vitalidade? Tinha vitalidade? Tinha, tinha, tinha tudo isso. Ocultar ajuda, pera. Oculta aí, nice. Tá. Não tem outro cabo, lâmina. O que eu posso mexer aqui? Pura espartana, cólera. Mano, interessante, interessante. E o Atreus? Olha essas jossas aí, mano. Ó a minha armadura, filha. Esqueça. Caralho, tô embaçada. Falta o quê? Macumba? A moeda. E fica pro troco, canalha. Mimi, filha da puta. Eu não quero lutar contra ela. Ela era minha amiga, mas eu vou me defender se ela me obrigar a isso. Não vejo uma solução pacífica para a nossa situação. Eu não lamento a morte do Baldur, mesmo que eu tivesse permitido que ele matasse a Freya. Ele não teria desistido da busca dele. O resultado teria sido o mesmo. Eu não espero que a Freya aceite o que aconteceu para o necessário. Ela provavelmente vai nos perseguir até que um de nós morra. Magne e Mod. Os filhos de Thor também nos perseguiram durante a nossa jornada. Magne era forte, mas foi arrogante até o último suspiro. Mod se mostrou um covarde, mas tive pena dele nos últimos momentos. Perdão, não parece ser comum entre os deuses a Erzir. Acho que ainda vamos sofrer as consequências pelo sangue que derramamos. Thor. Há muitas diferenças entre Thor e Baldur. O irmão dele. Baldur lutava desenfreadamente com a intenção de causar dor. Thor é mais calma. A sede dele é pela luta em si, não pelo sofrimento que ela causa. A força do ataque dele está à altura dos inimigos mais poderosos que já enfrentei. O martelo Mjolnir é apenas um complemento para o poder dele. Cada golpe ecoa com a morte e a destruição que eles já causaram juntos. Ele decidiu terminar a nossa luta antes do tempo. Foi bom para nós dois que ela não tenha chegado ao fim. Odin. Caralho, muita coisa. Assim como fez o filho dele antes, Odin veio até a nossa porta. Ele não busca vingança por Baldur, mas fala de paz e inércia. Odin alega que Atreus está procurando o tiro e pediu que ele pare com isso. Não me agrada que ele saiba melhor do que eu o que meu filho está fazendo. Embora eu não aprove o que Atreus fez pelas minhas costas, não vou tolerar que os dois deixem ele venham à minha casa para dizer o que devemos ou não fazer. Se ele não quer que procuremos Tyr, é provável que seja exatamente isso que devemos fazer. Devo ressaltar que ele ofereceu um acordo de paz se não fizermos nada. Se eu não fosse bem aconselhado, teria me sentindo tentado a aceitar, mas a ameaça dele à Freya tornou isso impossível. Ela pode continuar sendo um perigo, mas me aliar ao ex-marido dela é inaceitável. Nossa, que delícia, tá? Que delícia, tá? Caralho! Pra onde vamos? Pro templo no Bosque Selvagem. Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar. Tem um guarda-arma, mas... Tem alguma coisa lá fora? Sim. Ele disse que não liga mais pra Jotunheim. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles, porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô é com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa... Caralho! As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Mas aqui... É recente. Será que entraram quando tava sem a proteção? Isso! O Odin estragou de vez o feitiço de proteção. Interessante, meu amor. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho pro templo. Por que veio esse lugar sozinho, Tavá? Eu tive sonhos me chamando pra cá. Sonhos? Nossa! Aquele ainda tá vivo. Não. Pode me encontrar. Nossa! Podia ter avisado. Bom! Acho que é esperado. Saúde congelada, caralho. Eu tenho que queimar a saúde congelada, porque ele estanca o machado. Porra, é essa, velho. Espere. Nossa! Faz que raios foi isso! Alguma coisa forte, perigosa. Fique atento. Aham. Vou ficar muito atento. Ué, pra que lado eu vou então? Tem muitos lados pra ir. Atrás de você, caralho. Peraí, tem muitos lugares pra ir, viado. Quanto essa ponte desabou? Tá, faz um tempo. Não fui eu. Isso aqui é a ponte que quebrou. Beleza. Ah, eu tô ligado que lugar é esse. Seja o que for a coisa de raios. Nossa, viado. Eu quero aquele contra-ataque quando eu defendo, tá ligado? Se eu pegar ele, eu vou ficar muito forte já, velho. Caralho, tá tudo quebrado nessa porra. Enchupou minha pica, porra.